Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém tá certo Ultimamente... É o mota do ranking E mano, cê tá com sono Mas hoje o Rebombo perde o seu trono Cê tá ligado mano que eu vim pra destronar E se o assunto é rima que eu tenho pra tocar Porque moleque, cê vai perder pra mim E se o aposta é rap, eu jogo dia win Porque cê parece um animal além de ser um idiota Cê é um animal, eu tá com o mar Mota, cê tá ligado com o idiota Eu sei o que não faz, moleque A minha batalha não vai ganhar Porque aqui moleque, cê não é MC E parça, eu sigo um ano pra fazer um free Moleque, e o bagulho é muita treta Não adianta cê ganhar porque eu sei que cê tem essa dúvida E parça tá aceita E vai o mota? Eu não deixava, eu não deixava Assadura debaixo das letras, siga improvisando Você que quando dá o cu fica com a batata assando E quando você não chega, o truco é muito bom no verso pra improvisar Eu ganho de você, até fazendo som Vou voltar pro marmota e trago o pescoço lá de Poseidon Cê tá ligado pra arrumar a incender Poseidon e cê perde o priminho até na batalha da aldeia Não era terra, mas agora desenterra Porque se é a terra, eu que sou um deus da guerra E eu faço assim então, meu fruto também é as fares É deus da guerra e eu te mato sem não cair com o Ares Vem por aí no Zayde, mas eu ganho de você nesse fato Vem por aí no Zayde, mas eu tô incorporado, tipo o Kratos Vamo lá, família Barulho pras rimas do Corgi Barulho pras rimas do Mota 1,0, Mota, Mota, recomeça E então, por isso o verso sai ileso Porque sua melhor rima foi falar é do meu peso Então, agora mano, eu estanco na sua cara Fala do meu peso, tá jogando dentro do meu campo Eu mostro pra você num momento Tá dentro do meu campo E hoje você sai de impedimento Então eu faço a rima, eu estanco Tá dentro do meu campo E hoje você só fica no banco E eu faço a solução, agora passa Se eu mato, você tá no banco Meu fruto, eu represento as caixas Se eu não consegue, meu fruto, tá todo mundo viu Não é banco, não domina no São Paulo e também no Brasil E se eu não consegue, meu fruto Eu mostro pra você que agora eu tô na disputa Porque agora mano, se é banco, agora eu vi Não é banco, siga, mas eu tô representando o Nassu Di Você fala que eu tô em peixe, então aguento o baque É que é rima, então eu tô sempre a ver que é o seu ataque Você tá me abriando, o Nenê é pra defesa E mando a sua rima que não tem beleza Porque você é do vento, o mar Você não é você então E se é batalha de rima, eu tenho a voz e lutão Então, eu tenho vindo a batalha de lado Eu falo do seu peso, vai ser eliminado Porque é com você e te suando o fujo Eu subi o olho limpo, pra fazer meu episódio Você tá ligado, moleque, você pereceu Você é conceitão, então me chante que perceu Porque você tá ligado quando você se mude Vai eu não roubei raio, roubei o mic de você Terceiro, 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 terceiro Feito, volta, aí é a família Quem começa? Vota, começa! 濃,濃,濃,濮 Góu, ô, ô hã, ô Você não é perseu porque na batalha eu tenho dom E é presto, meu filho, que o casso aí é fingido pra mim Verso, vem se Jack Zone Eu lembro, sei não, deve ser que não vai além Fala a volta, moleque, isso tá lidado, quando eu irrepaixo Jackson não é Jack pra mim O Jackson que eu conheço é o Jackson 5 Nessa luta do moleque, na rima você não é eficaz Eu não sou marco, mas hoje você perde Fica com medo e sai andando pra trás Mas tudo bem, eu faço a rima, meu tudo agora Se me se vira, não consegue mandar pra frente Porque se eu culpino, eu faço a rima Se vira, meu tudo agora que eu vi Se deixo perdida, vai no turacão, aí saci Eu sou o pulo, vira mano Hoje você vai apunhar Falando que eu sou eu E no futebol, somente o gol de calcanhar Você não tem a manha, porque no rap você não tem a manha Tu ganha moleque na rima, seu cérebro tá entupindo nas mães Faz gol de calcanhar, é muita treta Faz gol de calcanhar, eu que ganho de você fazendo umas letras E não consegue trinta Agora que me esbarra, né? Cadê milhas de letra, mas você não faz sete balas Você tá ligado moleque na rima, certo a quando passa de rio Se lucida, não fala de letra Eu tenho um caderno, e o meu caderno vale sua vida Cê tá ligado, não é o que eu faço Porque na rima cê é um cabaco Porque pra mim cê é em vice-divíduo Te bate e só fica o seu estirado Então eu faço a rima, pega o seu suéter, seu clou Pulek, rima de dita pra você, Death Note Eu mostro meu frita, não é bereta Não sou lobo de um autiste Mas agora eu te mostro o que eu faço com uma caneta Fala só que você é fraco Seu sistema hoje é empane Você é gira, mas eu te mato no final Porque eu sou seu shirigami Peta no saco, moleque, reparta De uma rima onde você é van Mas você é gordinho, moleque Só coube Big Mac, cê não coube a maçã Palmas pra essa batalha Cê é louca, a primeira já foi naquele jeito já Cê é louca, vamos pra votação, seus loucos Barulho pra quem gostou da cima do Mota Barulho pra cima do Borges Borges 2x1, Borges próxima fase